Vamos falar dessa notícia que está chamando a atenção na internet, envolvendo a ex-BBB Isabelle, que está ainda na crise da onda, muita gente falando dela, e a atriz Regina Duarte, que ultimamente quando aparece não é por causa de boas notícias, ela que está afastada da novela faz um bom tempinho. Mas enfim, teve um evento de um diretor famoso, que reuniu personalidades do mundo da TV, um diretor da Globo, o Jaime Moujardini, então muitos artistas foram lá, porque muitos trabalharam com ele. A Isabelle e a ex-BBB estavam nesse evento, e ela tirou uma foto com a Regina Duarte, e postou, fala assim, grande artista brasileira. E de fato, gente, é assim, ela é uma grande artista brasileira? É, ela fez grandes novelas aí que atraíram uma grande audiência. O problema é que ela se posicionou politicamente, se envolveu dentro da política, teve falas que muitas pessoas acharam absurdas. E assim, o artista, ele tem que ter muita certeza, principalmente hoje em dia, se ele quer associar a sua imagem à política. Porque a galera, cara, vai pegar no pé, vai pegar pesado, e é dos dois lados, tá? E aí o que que acontece? A Isabelle foi lá, e postou a foto, né, tal. Rede social, né, gente, precisamos de engajamento. Não quando você tira uma foto com uma artista extremamente conhecida, você tá buscando engajamento e tal. E aí ela postou, e aí, uma galera que segue ela, não dá pra saber a quantidade exata, começou a criticar lá. Nossa, você tirou foto com a Regina Duarte, nossa, você tirou foto com a Regina Duarte, você deveria apagar, hein. Você deveria apagar, você deveria apagar. O que que ela fez? Ela foi lá e apagou, né. E aí o pessoal começou a criticar ela, falou assim, pô, cara, cadê a personalidade? Vai ser guiada agora pra um grupinho de fã? Não tem personalidade? É, se começar assim, não vai ter mais volta não, hein, se eles acharem que manda na sua vida. Quer dizer que a pessoa não pode curtir uma pessoa pela sua arte? Agora tudo é posicionamento político, e aí muita gente veio com o argumento. Esse último argumento eu achei até interessante, né. Dá pra separar a Regina Duarte, artista, que interpretou grandes papéis, da Regina Duarte, que teve um apoio político, que se posicionou e fez parte de uma política que muita gente apoia e muita gente não apoia? Eu acho que até dá, né. E aí isso gerou repercussão, né. Eu acho que o apagar da foto gerou mais repercussão do que postar a foto. E assim, a gente pensa assim, um ex-BB, gente, muitas vezes ele tem a vida ali curta dentro da mídia, né. Então as pessoas querem se manter dentro da mídia, né. A gente tem aí o próprio Davi que tá constantemente postando coisas aí, gerando engajamento. E provavelmente a Isabelle pensa assim, pô, cara, se o meu público tá pedindo pra eu apagar, eu vou apagar. Por quê? Porque ela não tem uma carreira estabilizada, né. Então ela precisa desse público que tá aí nesse momento, né, pra manter ela em evidência. Talvez se fosse um artista mais consagrado, um artista com uma arte que tem um bom consumo, ele não apagaria. Ele fala, não, não vou apagar e pronto. Porque eu sei que a minha repercussão vai sobreviver independente disso, né. E aí o ex-BB, ele tá lá com medo, ele tá lá limitado, ele precisa constantemente aí de engajamento, de likes. E talvez a ex-BB, Isabelle, ela pesou nisso. Fala, pô, cara, eu tenho meu público, meu público ainda não é um público consolidado. É aquele público ali ainda meio momentâneo, né. Então eu preciso fazer de tudo pra segurar essa galera aí, né. E aí ela não aguentou a pressão e apagou a foto, né. Se é certo ou não, aí cabe a ela entender no futuro. Talvez no futuro ela não apagaria, não sei. Mas nesse momento que ela precisa de engajamento, ela é meio que guiada por quem segue ela. E muita gente é assim hoje em dia, né, gente. A gente vive nesse mundo digital e as pessoas ficam refém. Quem gera like, quem gera engajamento, esse like, esse engajamento, essas curtidas que muitas vezes levam pra você fazer um contrato, ter mais espaço, pode gerar uma grana, é quem tá seguindo, né. Então ela foi lá e apagou. E aí o apagar dela ali da foto ali com a Regina Duarte gerou repercussão, alguns apoios e algumas críticas.